Você já viu o cardápio exótico de alguns países africanos? Eles são corajosos o suficiente para devorar bichos que nós só encontramos em desenhos animados. Olha só, gafanhotos. Não é só em filmes de sobrevivência que você vê alguém devorando gafanhotos. Na África é uma iguaria bastante difundida. Eles estão super presentes no cardápio de países como Malawi, Uganda, Quênia e República Democrática do Congo. Crocante! Besouros. Se você acha que só as joaninhas são inofensivas, está enganado. Em países como Botsuana, Zimbábue e Namíbia, eles dão uma guinada na culinária e incluem besouros no menu. Com tantas pernas, será que são ricos em proteína? Cobras. Esqueça o Indiana Jones. O negócio aqui é comer cobras. Nigéria, Gana e Costa do Marfim não têm medo de morder uma cobra cozida. Deve ser uma experiência. Venenosa! Ratos. Prepare-se para ficar surpreso. Em países como Gana, Togo e Nigéria, é normal comer. Ratos! Sim. Essas fofuras peludas que costumam causar medo e sustos aqui são o prato principal lá. Você pode achar estranho, bizarro e até nojento. Mas é importante lembrar que cada cultura tem seus próprios gostos culinários. E quem sabe? Talvez algum desses pratos seja mais gostoso do que você imagina. Tchau. Tchau.